Ele falou, finalmente Phil Spencer, representante do Xbox, fala a respeito do reajuste brutal do Xbox Series S aqui no Brasil. Salve galera, salve rapaziada gamer, bem-vindos, você está no meu canal mais uma vez, esse é o Roberto em The Game, trazendo sempre informação boa de qualidade para vocês, não se esqueça se você gosta de ficar inteirado aí sobre o principal do mundo gamer na nova geração de consoles, esse é o seu lugar, fica comigo, se inscreva aqui no Roberto em The Game, ativa o sino de notificações, deixa o like e o seu comentário, eu sei que esse tipo de vídeo é polêmico, então eu quero ouvir sua opinião aí do outro lado também, tá certo? Como alguns de vocês já sabem, o Phil Spencer está lá em São Paulo, aqui no Brasil, obviamente, para o evento da CCXP, a FanFest, e tem bastante gente lá curtindo, tirando foto com ele e tal, ele está ouvindo a comunidade do Xbox e isso é muito importante, e ele decidiu falar, ainda que poucas palavras, meio confuso a respeito do reajuste do Xbox Series S aqui no Brasil, tá? Então vamos ver quais foram as palavras do Phil Spencer, estou aqui no site do Tecmundo para ler essa notícia com vocês, fresquinha, acabou de sair, tô tentando trazer aqui rapidamente para vocês, tá bom? Postando vídeo tarde da noite, mas para que vocês fiquem sabendo a notícia aí o mais rápido possível aqui pelo Roberto em The Game. Phil Spencer fala pela primeira vez sobre o preço do Xbox Series S no Brasil, tá bom? Eu vou deixar esse link na descrição desse vídeo para que você possa clicar, assistir, inclusive assistir o vídeo, tá? Um trecho de um minuto, no qual ele fala a respeito do reajuste do Series S, né? Quando ele estava sendo questionado ali, e ele fala por cerca de um minuto, como eu falei a vocês, vocês podem assistir, tá certo? Mas eu vou ler aqui basicamente o que ele falou, tá? Obviamente houve muita discussão ao redor de nossos preços recentes e o feedback que recebemos da comunidade, ou seja, estou ciente do barulho que fez da coisa negativa que gerou aqui no país, é mais ou menos isso que ele quis dizer, tá certo? Disse o executivo sobre a questão dos valores do Xbox Series S, olha só, estamos nesse mercado há 17 anos como Xbox. Aí ele diz, nós já fizemos fabricação nacional de consoles, inclusive, tá bom? Bom, não sei o que ele quis dizer com isso, vamos continuar lendo aqui as coisas que ele falou. Segundo Phil Spencer, a empresa segue aberta para escutar os gamers brasileiros, olha. Nós escutamos os jogadores, nem sempre fazemos o que eles querem a toda hora. Mas eu amo como os fãs brasileiros e a comunidade são apaixonados e nos dão o suporte, tá? Aí ele continuou falando aqui, a comunidade do Xbox no Brasil está na vanguarda enquanto olhamos tendências em nossos negócios, explicou o executivo. E depois ainda ele falou o seguinte, eu acho que é importante para nós aparecermos, ou seja, tipo assim, importante para a gente falar, aparecer por aqui, dar explicação, escutar, né? E termos certeza que respeitamos o investimento que a comunidade brasileira faz no Xbox e mostrarmos que respeitamos e valorizamos isso. Bom, era para ter falado desde antes, né, a respeito disso, mas talvez porque estava com viagem marcada para o Brasil, sabia que ia vir e esperou, né, essa poeira baixar para agora poder falar a respeito desta polêmica do reajuste do Series S, tá bom? Apesar das palavras obtusas de Phil Spencer, ainda é difícil prever se veremos algum retorno, na prática, da marca sobre o aumento do Xbox Series S no Brasil. Resta agora aguardar para vermos os detalhes vindos diretamente da empresa, ou seja, Phil Spencer falou que está ouvindo os consumidores, que ele está de olho, ele está mostrando que respeita quando ele vem para cá e fala a respeito do assunto, e de uma hora para outra, assim, ele fala no meio da conversa, nós já fizemos fabricação nacional de consoles inclusivos. Eu não sei se ele quis dizer que esse reajuste estava relacionado à fabricação nacional, ou se ele simplesmente, para dar ênfase, né, como ele fala bem assim, ó, estamos há 17 anos no mercado e tal, nós já fizemos até fabricação nacional, tipo, valorizamos o Brasil, nós já até fizemos fabricação nacional desse console. Então, não sei se ele quis enfatizar essa questão da importância que o Xbox dá para o Brasil, que já até fizeram fabricação nacional, mas agora não fazem mais, né, ou se ele quis dizer as duas coisas, tipo, já fizemos, agora não fazemos e por isso que teve reajuste, tá? Eu, particularmente, continuo acreditando que o reajuste do Xbox Series S foi dado devido à retirada do subsídio que a Microsoft tinha para com o nosso país, no meu ponto de vista, tá bom? Um reajuste de quase mil reais dá, basicamente, os duzentos, quase duzentos dólares que ele disse, ele mesmo, Phil Spencer disse, acho que no ano passado, que subsidiava do valor de Xbox Series X e S em muitos países, tá? Então, aqui no Brasil, não era à toa que o Series X era um custo-benefício estrondoso. Já mostrei em vídeos aqui no canal, mesmo a dois mil setecentos, dois mil e oitocentos reais, que está sendo o valor praticado, como eu suspeitava, né, que não iria chegar a três mil e seiscentos reais, tá? Esse é o valor sugerido em qualquer empresa, né, é quanto maior o valor, maior a diferença, né, a distância de preço desse valor sugerido para o valor oficial nas magazines. Então, ele está ficando em dois setecentos, dois oitocentos, ainda assim, já mostrei para vocês que é o melhor custo-benefício. Qualquer PC, qualquer dispositivo aí de dois setecentos, dois oitocentos reais, você não consegue fazer o que o Series S faz. Então, ele continua ainda, mesmo com mil reais de reajuste aí no preço oficial e aproximadamente seiscentos, setecentos reais de reajuste do que estávamos. O Series S continua sendo o console melhor custo-benefício, o monstrinho da Microsoft. Fiquem na paz, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, ó, pô, tarde da noite fazendo vídeo aqui para vocês. Favorece aí o meu canal, um grande abraço, fui!